E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim trazer pra vocês um jogo totalmente fora do radar que vai lançar agora no início de 2023. Eu tô falando do Blade Reaction, é um RPG de ação. Não confundam com MMORPG, tá rapaziada? É um jogo que já fez muito sucesso, tem uma grande base de fãs e eu tô trazendo pra vocês hoje, mano, beleza? Então, antes de começar o vídeo, eu só quero pedir a vocês, se você gosta de jogos NFT e você gosta desse todo o seu universo, faz o Cadastro na CoinExx. O Cadastro na CoinExx você vai sair na frente de todo mundo, porque lá tem uma grande variedade de criptomoedas, GameFi, além de estar ajudando o canal, você vai estar acessando uma plataforma de grande renome e uma das que mais crescem no mundo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Rapaziada, eu já tô aqui no site deles, vocês vão ver que o site é novinho, tá? Tem muita coisa que tá escrito em breve, porque ele vai ser lançado no início do ano. Então, eles já estão começando a trazer toda essa repercussão aí, trazendo as redes sociais, tudo novo e eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Aqui é o site, a gente vê aqui o site do Blade Reaction em breve. Item Building, tá em breve também, com as opções de criação de personagens. São quatro classes, Gladiador, Assassino, Fight e Wizard, beleza? Cada um com as suas características totalmente diferentes, o Fighter e o Wizard, mano. Cara, os personagens do jogo, ele é muito bonito, como eu falei pra vocês, ele é diferente do MMORPG, né? Ele é um RPG de ação, bem parecido com o Diablo, com o Torchlight, então fica com isso em mente. Eu vou botar um trailer pra vocês também. Aqui tem os Dimension Great, quem jogou Diablo vai saber como é que é isso. Você vai entrar, tipo, numas fendas, nos portais. Dentro desses portais, você vai matando monstros, demônios e enfrentando desafios até chegar num boss final. Chegou num boss final, né? Vai ter outros níveis de fenda que você vai evoluindo ali dentro do jogo. Dentro dessa fenda, você dropa equipamentos pra você poder melhorar o seu personagem, você dropa XP. E também você vai dropar os Dark Crystals. Os Dark Crystals vão servir pra você tá, né, criando a Blart. A Blart, que é o Token do jogo, beleza? Aqui tá, aqui eles falando um pouco da Blart, nada demais, tá? Eu já dei uma lida toda nesse site aqui. Aqui eles falam pra gente que a gente vai transformar Dark Crystal e Crystal em Blart. Pra também depois jogar pra o Emix Play lá, né, rapaziada? Pra trocar pro Emix Cratch, o Emix. E depois você pode mandar pra sua Queen X, pra poder você fazer o seu saque, beleza? Aqui eles mostram a questão da Emix Wallet, que vai ser em breve também, né? Como eu falei pra vocês, é um jogo fora do radar, que vai ser lançado em janeiro. Galera, esse jogo aqui, ele é um jogo da Action Square. A gente vai dar um play aqui no trailer. Eu vou parar de falar um pouco, porque eu quero deixar o áudio do trailer pra vocês. É um trailer de 1 minuto e 14. E eu vou deixar rolando um trailer pra vocês aí. A gente vai dar um pra vocês aí. Isso aí. Eu deixei um pouco da gameplay pra vocês aí, dá pra ver um pouco da gameplay ali, dá pra ver o trailer deles de lançamento Aqui eles falam pra gente que vai ser em breve, em 2023, um novo play to earn, beleza? Aqui tá no watch paper deles, a gente vê aqui que ele é um RPG de ação, tá? Desenvolvido pela action carry, os jogadores podem desfrutar de jogabilidade repleta de ação, enquanto cultivam equipamentos e criam heróis Cara, esse jogo aqui, ele é basicamente o diabo, tá? Eu não sei como vai funcionar a interação com outros players, eu sei que existe um ranking dentro das fendas, tá? Você vai entrar no portal, qual nível que você for progredindo dentro daquelas fendas ali, aquilo ali vai te botar no ranking Esse ranking vai ser premiado com Dark Crystal, mas existe também os cristais pra você farmar também E também existem outras formas, então é que a gente não sabe ainda todos esses detalhes Eu espero que tenham beta, que tenha aí uma versão pra gente fazer um teste antes do jogo ser lançado Aqui, né, no canto esquerdo, eles mostram pra gente algumas informações, tá? Mostram também o guia de conteúdos, personagens, né, cada qualidade ali de cada personagem Esse aqui é o tanker, esse daqui é o ataque full, tá? O lutador, ele é mais balanceado, com bastante HP Enquanto a maga, né, tem muito ataque, defesa e HP bem baixo também Bem, bem parecido até com o assassino, só que ela tem menos defesa e menos HP ainda do que o assassino A gente imagina que o wizard tenha um ataque ainda mais forte, beleza? Aqui eles têm algumas outras informações de crescimento de personagens, tá? Ó, efeitos de batalha, beleza? Nada que a gente vai precisar agora É claro que qualquer informação que tenha relacionado ao jogo Eu vou estar trazendo pra vocês aí mais informações As informações, né, o Twitter deles é um Twitter novo Que foi criado agora, recentemente, nessas últimas duas semanas Que eles estão apresentando o projeto pra gente, tá? Então o projeto tá ali, ó Hello Bro, Brandy Reaction, Nova Art e tal Aqui, ó, dia 9 de novembro Eles postaram isso aqui ontem Então eles estão de olho ali nas redes sociais Eles estão começando a ficar mais ativos Então vale a pena a gente ficar ligadão pra gente não perder nada, tá? Eu vou entrar até no Discord deles também, tá? Vou entrar no Discord, entrei no Telegram deles O Telegram deles conta com 40 e poucas seguidores também Então, rapaziada, esse jogo aqui promete E é claro que eu vou trazer pra vocês todos os detalhes Então deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum detalhe É um jogo que eu gostei muito de jogar na época Que ele não era Plate War E eu espero que ele seja realmente um jogo com muito potencial Tamo junto, até o próximo vídeo Um abraço, valeu, é nóis E fui! Então comprar um Gift Card Google Play personalizado Com o valor ideal pra sua necessidade No Rei dos Coins agora é possível personalizar Os Gift Cards Google Play com o valor ideal pra você Não perca tempo e venha conferir essa novidade Acesse agora reidoscoins.com.br Não perca tempo e venha conferir essa novidade Não perca tempo e venha conferir essa novidade Não perca tempo e venha conferir essa novidade